Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os novos processadores aí. Todo mundo tá falando, na verdade, de um processador em específico da Intel que tá oferecendo uma promessa de custo-benefício incrível. A gente já viu alguns canais falando dele, já me pediram bastante conteúdo sobre esse tema. Então no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise e vou dar a minha opinião sincera sobre o processador atualíssimo, né, que lançou recentemente, mais ou menos uns dois meses, o Core 3 12100F. Mas vamos direto ao ponto. Por que que tá geral falando desses processadores? Primeiro que a gente tá encontrando hoje na loja da Maxam, no AliExpress, esse processador com um valor bem interessante já com uma placa-mãe. A gente tem esse anúncio aqui que tá saindo hoje a 1301, e em breve vai sair aqui a 1285, ainda podendo ser aplicado aí com cupons, né. Uma placa-mãe básica pra ele, que é uma H610, uma placa-mãe não pra fazer overclock, e o processador, que é o i3-12100. A gente também tem outro anúncio aqui, também tá bem legal, cara, tá bem interessante mesmo. Já com 16GB de memória RAM, uma placa-mãe mais parruda, que é uma B660, então já dá pra fazer um overclock nele, nas memórias, com essa placa-mãe. E esse mesmo processador, né, custando aqui R$ 1.743. A princípio, somente olhando aí a especificação do processador, né, que é falar que é um Core 3 e olhar o preço do anúncio, um monte de gente pularia fora dessa promoção. Só que realmente, ela tem um segredinho ali por trás dela, torna ela bem atraente, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro ponto extremamente importante é que a gente tá falando de um Core 3 de 12ª geração. A gente tem que levar em consideração que a empresa hoje que mais inova, né, ao criar processadores, é a Intel. Ela arrisca, ela cria tendências no mercado. Muitas delas, a Intel acaba errando, mas algumas vezes ela acaba acertando. Então, quando você pega um processador mais atual da Intel, você pode ter certeza que você vai tá pegando um processador cheio de tecnologias novas. O que não é diferente com esse Core 3 do Asimil 100F. Esse Core 3, ele tem 4 núcleos e 8 threads. Os processadores a partir da 12ª geração da Intel, né, ou seja, da mesma geração desse Core 3. Do Core 5 pra cima, tem uma tecnologia nova, basicamente, né, que são os núcleos de performance, ou seja, são alguns núcleos do processador que tem mais frequência, quanto mais frequência, mais desempenho ele tem. E núcleos de eficiência. Esses núcleos, basicamente, tem a frequência menor e eles são mais utilizados ali pelo PC. Eles foram criados pra deixar rodando ali as tarefas em segundo plano e tal, pra quando você estiver jogando, quando você estiver fazendo uma transmissão, uma edição, você não perder performance. E esse Core 3 do Asimil 100F, ele não tem essa tecnologia, tá bom? Que seria, né, a principal evolução aí da 12ª geração da Intel. A gente tem 8 threads e a frequência que esse cara pega aqui é de 4.3 GHz. É um processador que tem uma frequência muito alta. Porém, aqui que vem um pulo do gato. A gente não pode esquecer que ele já tem uma tecnologia mais nova e é um processador que já suporta memórias DDR5, tá? Quanto mais rápida a velocidade da memória RAM, mais rápido o processador tende a funcionar. Isso porque uma memória RAM, ela trabalha enviando dados pro processador. O processador, né, quando ele precisa de processar algum arquivo grande, alguma coisa, ele vai lá e pega esse arquivo na memória RAM, que já tinha pegado antes ali os arquivos que estão no SSD ou no HD. Então a memória RAM tem a função de fazer a ponte entre um HD ou SSD e o processador pra agilizar o procedimento, né, o processo ali que você estiver executando. Então, naturalmente, quanto maior a frequência da memória RAM, maior a quantidade de dados que ela consegue trocar com o processador mais rapidamente, o que aumenta a performance do processador pra fazer aí um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, se você estiver jogando, o joguinho pode ter mais performance, se você estiver abrindo programas, eles podem abrir mais rápido e esse tipo de coisa. Basicamente, né, ajuda no contexto geral. A gente tem outras várias tecnologias que foram implementadas na 12ª geração, tecnologia de segurança, uma pá de instruções novas da Intel, que eu acho que nem vai valer a pena eu citar uma por uma aqui no vídeo. Realmente vai ficar muito maçante se eu fizer isso. Porém, quando lança uma nova geração de processadores, é importante a gente basear, né, entender melhor a performance do processador com base nos benchmarks. Então, vou te dar um exemplo aqui que realmente surpreende. Tem um site que chama User Benchmark, que as pessoas, né, fazem os próprios testes usando o programa deles e eles vão lá, né, e sobem o teste pra nuvem. Então, eles vão criando um banco de dados aí, né, com base nos testes dos próprios usuários. E aqui no site User Benchmark, se a gente comparar esse processador aqui, por exemplo, com o Ryzen 5 3600, que é um processador mais caro da AMD, que antes do 5600G pra mim era o melhor custo-benefício, a gente consegue ver aqui que em vários aspectos o Core 3 2100 acaba levando vantagem, o que é absurdo, né? Hoje, com a queda do dólar e com tudo caindo de preço, o valor mais barato que eu encontrei aqui, o Ryzen 5 3600, foi de 900 reais. E o Core 3 2100F, se a gente comprar separadamente no Ali também, que é mais barato, tô achando aqui na casa os 867. Mas, por exemplo, se você quiser pegar um kit desse aqui no Ali e quiser comprar, né, o processador e a placa-mãe aqui na Maxam, você acaba pagando aqui em torno de 650 reais aqui, considerando o valor de 1.300 hoje, tanto no processador quanto na placa-mãe. Você até encontra essa mesma placa-mãe básica, né, a H610 sendo vendida na própria loja da Maxam, num valor inferior a 650, mas na hora que junta o processador e a placa-mãe, realmente fica mais barato comprar os dois juntos aqui. E querendo ou não, se a gente montar um PC, por exemplo, com o Ryzen 5 3600, a gente vai ter que comprar uma placa-mãe que vai estar na mesma faixa de preço e vai acabar ficando mais caro até. E um detalhe, né, que o processador já é mais antigo, é da terceira geração dos processadores Ryzen, hoje a gente já tem a linha 5000 dos processadores Ryzen, e já tá vindo aí a linha 6000, em breve. Aqui no canal Testing Games eu encontrei um comparativo entre esse Core 3 12100F e o Ryzen 5 3600, e a gente vê o Core 3 2100F levando uma vantagem em games em relação ao Ryzen, então realmente é surpreendente. Mesmo o processador tendo dois núcleos a menos, ele acaba levando vantagem por conta da tecnologia mais nova mesmo. Vale citar também que apesar, né, da vantagem do 12100F em questão de FPS nos testes, como ele é um processador que acaba tendo dois núcleos a menos que o Ryzen 5 3600, como ele é um processador de quatro núcleos, ele fica, né, com um nível de utilização bem elevado. Então enquanto o carinha tá jogando aqui, ó, a 60% com o Ryzen 5 3600, a 58%, o Core 3 12100F tá 78%, 60%, até dando picos aqui maiores. Claro que isso não vai acontecer em todos os games, mas ainda assim, né, já é um processador que é indicado mais pra você, que vai jogar ali, que não vai ficar fazendo live enquanto joga. Eu acho super importante levar em consideração isso também, né, já que eu não vi nenhum review falando sobre esse processador. Eu quero deixar muito claro que eu não tô dizendo que o Core 3 12100F é ruim pra fazer esse tipo de tarefa, mas que um processador com seis núcleos já seria mais legal. Talvez um processador até com oito núcleos seria mais interessante, né, pra rodar tarefas em segundo plano enquanto você tá jogando. Bom, também tinha mostrado outro kit, né, com a placa-mãe B660, que é uma placa-mãe bem melhor, que já vem com 16 GB de memória RAM. Só que as memórias que vêm aqui nesse kit são memórias DDR4, e a gente não pode esquecer que o 3 12100F já suporta memórias DDR5. Mas outra coisa também que a gente não pode esquecer é que as memórias DDR5 hoje custam uma verdadeira fortuna, e não tá compensando montar a PC hoje com memória DDR5. Quando a gente acha em promoção aqui no Brasil, um Paint de 16 GB tá saindo a 1099 de memória DDR5, ou aqui, por exemplo, no caso da memória XPG, ó, 1399. Assim, caro demais, cara. E dessa vez nem mesmo o AliExpress tá salvando na hora de comprar a DDR5, tá? Então se você quiser hoje um kit Intel da nova geração pra usar, por exemplo, com esse Core 3 12100F, e memórias DDR5 não vai ser custo-benefício nem aqui e nem na China. Literalmente, né? Porque aqui no AliExpress realmente os valores não estão ajudando. Mas beleza, qual que é a relação dos íons com esses processadores? Eu acho que tá um pouco nicho, né, se tratando aqui do anúncio da Maxam, que a gente acabou de ver, que nessas condições, principalmente pra quem vai usar uma placa de vídeo, né, porque esse processador aqui não tem gráfico integrado, o i3 12100F, esse kit que tá trazendo um custo-benefício melhor do que um kit Ryzen. E a gente não pode esquecer que esse carinha aqui tá no seu lançamento. Então a tendência é que a gente veja preços mais baixos ainda. E por isso a especulação que esse cara aqui é um matador de kits Zion da China. Bom, se tratando de kits Zion da China, vocês sabem que eu já testei muita coisa aqui relacionada a Zion. Uma coisa eu falo, que tudo é uma questão de público-alvo. O público-alvo de quem compra um Zion da China é um pouco diferente de quem compra um Core 3 12100F ou um Ryzen 5 3600, um 5600G. Porque quem compra o Zion chinês, normalmente, né, pelo menos a pessoa que compra é consciente, bem informada, ela vai comprar pra usar com uma placa de vídeo mediana, uma placa de vídeo que tem uma boa relação de custo-benefício. Talvez, por exemplo, pra usar até com uma RTX 2060, uma RTX 3050, o kit Zion da China, né. A gente sabe aqui no canal, por testes, que a gente pode colocar eles com uma RTX 3070, talvez até uma placa de vídeo melhor. Mas aí a gente já começa a sentir, né, os processadores iam limitando um pouco a performance. E isso qualquer Zion, por exemplo, da linha V3, qualquer Zion X79. Os Zions V4 não trabalham muito, mas também não fogem muito dentro dessa margem. Hoje o kit Zion que eu tenho recomendado por trazer um alto nível de performance num preço baixo, né, seria o kit Zion 2640 V3, com essa placa-mãe aqui, ó, desse link. Tá R$772, né. Vem com 16 GB de memória RAM, um processador de 8 núcleos, 16 threads. Se a gente pega o preço desse kit Zion aqui e compara, por exemplo, com o kit mais básico aqui, sem memória RAM do Core 3, né, não tem nem comparação, né, uma diferença de preço bem alta. A gente tá falando aqui de mais ou menos aí uns 40% de diferença de preço. É óbvio que esse Core 3 aqui, 12100F, se tratando de performance em games, vai ser muito melhor que qualquer Zion que você comprar, tá bom? Tem que deixar isso bem claro, porque tem a frequência muito alta, tem a tecnologia mais nova, ele tem muitos pontos a favor dele. Só que o computador não é feito só do processador, a gente precisa de uma placa de vídeo com o processador pra equilibrar a balança aí do negócio. Eu vejo muita gente que compra um kit mais novo, compra Ryzen, né, tá comprando esse Intel e tá esquecendo de investir na placa de vídeo. Então, dependendo da placa que você for colocar, às vezes nem compensa colocar um Core 3, 12100F. Às vezes o Zion acaba sendo mais custo-benefício pra sua ocasião, entendeu? Então, cada um tem um custo-benefício ali, dependendo do orçamento. Então, hoje, qual seria a minha recomendação, né, pra quem que esse kit aqui traz um custo-benefício legal? Hoje, na minha visão, ele traz um custo-benefício legal, principalmente pra quem tá comprando, né, essas placas populares que apareceram agora, como a RTX 3050, a RX 6600, ou placas mais poderosas, como a 6600XT, a 2060, a 3070, até que esse Core 3 segura. Então, pra quem tá comprando, né, placas de vídeo nessa média de potência, eu acho que vai ficar bem legal. Por enquanto, eu não sei como que esse cara se porta com uma RTX 3080, beleza? Também, né, deixando bem claro que eu levaria em consideração o seu tipo de uso. Se fosse só pra jogar mesmo um PC ali pra uso pessoal, aí beleza, né, mas se já fosse um PC, né, pra streamar e fazer esse tipo de coisa, talvez eu já iria no Ryzen com mais núcleos, ou 5600G, por exemplo, legal, ali com gráfico integrado baratinho, ou 3600 mesmo que eu mostrei. Porém, o que eu acho mais legal é ter opções, beleza? Então, eu não acho que ele tira o custo-benefício do Xeon, eu acho que ele é um custo-benefício a mais pra um tipo determinado de pessoa, pra um tipo de necessidade. Eu também quero saber a sua opinião, porque às vezes eu falei aqui sobre o assunto e deixei alguma coisa passar, né? Vai que você tem um detalhe legal aí pra comentar. O seu comentário complementa o vídeo, né? Muito legal isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, te convido também pra se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Abração e até mais. Tamo junto. Por sinal, o link de tudo aí tá na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.